Oi, pessoal! Estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 a 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw. E para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se encadastrar na página da Semana do Inbound Marketing, que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá! Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer. As melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães. Bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 67 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar de Growth Hacking na Advocacia. E se você não sabe o que é isso, não se assuste, a gente vai trazer esse tema aqui para você de uma forma bem descomplicada. E eu acho que esse aqui é um dos temas principais para quem quer, de fato, crescer na advocacia. Growth é justamente crescimento e eu acho que vocês vão aprender bastante hoje com esse papo de hoje, porque a gente está aqui com o Dudu Valadares, um jovem prodígio que eu tive o prazer de conhecer no Global League Hackathon desse ano, de 2020. O Dudu, na época, ele tinha 20 anos, agora ele já fez 21 anos, ele já me contou. Mas é assustador os resultados que ele consegue aí com pouco tempo, que mostra que realmente, assim, cada vez mais, né, é importante a gente aprender rápido, porque tem uma nova geração que está aí engolindo a gente. E vamos beber um pouquinho da fonte aí do conhecimento do Dudu. Estou bem empolgado para o episódio de hoje, eu acho que vai ser um episódio bem técnico. E se você quer levar o seu escritório para o próximo livro, fique até o final. Dudu, se apresentei hoje, muito obrigado pela sua presença. Sei que foi difícil aí encontrar a agenda para a conversa de hoje, mas espero que você esteja bastante animado aí para o papo de hoje. Pô, Gabriel, obrigadão por me receber aqui no podcast. Estou bem animado, primeira vez que eu gravo o podcast. Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Valadares, mas todo mundo me chama de Dudu. Sou um jovem empreendedor, trabalho principalmente com marketing. Nessa minha curta trajetória profissional, eu já empreendi no setor da educação, já tive uma escola de programação por mais de um ano. E, além disso, eu também já trabalhei em alguns lugares. Eu comecei minha carreira com marketing, com growth, trabalhando com tráfego pago, ou seja, anúncios no Facebook, anúncios no Google, fazendo toda a criação e otimização de campanhas para adquirir clientes. E, depois disso, eu fui mais para a área de inovação, trabalhei com o desenvolvimento de novos modelos de negócio, desenvolvendo startups. Não só startups, mas também outros tipos de modelos de negócio voltados para a tecnologia. E agora eu trabalho como copywriter numa agência de lançamentos de infoprodutos, basicamente vendendo produtos digitais, principalmente cursos, às vezes algum PDF, num formato de lançamento, que a gente faz um evento, convida as pessoas para um evento, depois desse evento a gente disponibiliza uma oferta especial para essas pessoas. E lá eu trabalho como copywriter e growth. Então, a minha função é de escrever toda a comunicação que vai persuadir essa pessoa dentro dessa jornada, dentro desse funil de marketing que o lançamento é, e também na melhoria dos pontos desse funil, que é justamente disso que a gente vai falar, de growth, como que a gente vai melhorar nosso processo de aquisição, nosso produto, e assim vai. Já começamos a ver aqui muitos termos técnicos e distantes, assim, é o primeiro momento da advocacia, né? Já falamos de vários termos em inglês aqui, inclusive, né? Acaba que esse mercado utiliza muito isso, mas eu acho que talvez nesse primeiro momento seja interessante até ensaiar um pouco da advocacia, para a gente entender um pouco do conceito, do growth, para depois a gente pensar em como que isso pode ser aplicável na advocacia. Não sei se você concorda, Dudu. Será que você podia trazer para a gente um pouco, assim, o que é growth hacking, como que isso é aplicado fora da advocacia, e depois a gente faz algumas correlações? Legal, bora lá. Para explicar essas coisas, eu gosto muito de onde nasceu. Growth hacking foi um termo encunhado por um camarada chamado Sean Ellis. Ele é um empreendedor serial, eu não vou lembrar onde que ele trabalhou, que startup que ele bombou. Isso, Dropbox. Ele foi o responsável pelo crescimento do Dropbox. E growth hacking basicamente surgiu dentro desse universo de empresas de tecnologia, de empresas digitais. E muito também voltado para a área de marketing, que é a área de crescimento. Se a gente pegar a palavra growth hacking, dentro desse universo de tecnologia, de inovação, hacking significa muito mais melhoria, otimização, um caminho mais curto e não no sentido de hackear, que nem normalmente a gente está acostumado a essas coisas de invadir o computador dos outros. Então, hacking nesse sentido é de melhoria, de otimização. E growth, fazendo a tradução literal, é crescimento. Então, onde eu consigo encontrar pontos para otimizar o crescimento da minha empresa, que normalmente ela vai ser digital. Então, uma coisa que eu já gosto de quebrar de paradigma para todo mundo, quando a gente está falando de growth, é que geralmente as pessoas associam o growth hacking só a marketing. Mas growth hacking é algo que pode ser utilizado também no produto. também em um serviço ou em qualquer coisa que entregue algum tipo de valor ou se comunique com alguma pessoa de alguma forma. E isso pode ser através de uma tela de um aplicativo, pode ser através de um serviço mesmo, uma prestação de serviço, que nem é a advocacia. Mas usa-se mais growth quando a gente está falando de aquisição de clientes, como que eu posso fazer a expansão da minha empresa. Se pegar a tradução de alguns, entre aspas, acadêmicos brasileiros, growth hacking significa marketing orientado a experimentos. E nesse marketing orientado a experimentos, a gente primeiro tem que entender o que é experimento. experimento nada mais é do que que nem você estava lá na escola, no segundo grau, que você ia para a aula de ciência e você primeiro, antes de tudo, de aprender um conceito, você definia uma hipótese. Beleza. O que eu vou testar aqui? O que eu vou experimentar? O que eu vou descobrir? E dentro dessa hipótese, você tem que comparar ela com alguma coisa. Então, lembra que a gente sempre tinha a amostra controle e a amostra que a gente ia fazer alguma coisa de diferente. Aí nessa amostra que a gente faz alguma coisa de diferente, ou seja, a gente pode mudar a cor de alguma coisa, mudar algum botão de lugar dentro de um aplicativo, por exemplo, ou então mudar a chamada de um anúncio. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um anúncio que a chamada era encontre o seu advogado agora, eu mudo só a palavra agora, encontre o seu advogado em Belo Horizonte, por exemplo, isso é um teste que a gente fez. A gente tem um controle, que é o que já acontecia rotineiramente, e a gente tem esse novo teste. Então, isso que é marketing orientado a experimento. É eu conscientemente falar, vou fazer uma melhoria aqui. E aí eu vou lá e executo, e tem toda a tecnicidade, tem toda a parte informacional técnica por trás disso, para de fato fazer isso acontecer. E depois de feito um teste, obviamente, a gente colhe os resultados, compara os dois dados do controle e do teste novo, e aí a gente vai tirar algumas conclusões para ver se aquele teste foi bem sucedido ou não. Então, de maneira bem resumida e o mais didático possível que eu conseguir, isso que é Growth Hacking. Legal, legal. Gostei dos exemplos. Eu acho que, para mim, Growth é muito... Basicamente, o que eu posso fazer para fazer com que o meu negócio cresça? E hoje, se a gente for ver aí as empresas que mais crescem no mundo, quase todas têm um padrão de fazerem muitos testes, experimentos, como o Dudu trouxe, de errar rápido para aprender rápido. Porque se a gente demora muito para testar alguma coisa, demora muito para colocar alguma coisa em ação, acaba que o aprendizado disso demora bastante. Então, eu acho que muito que essa ideia de experimentos, a gente começar fazendo pequenos testes para, aos poucos, a gente descobrir qual é a maior prioridade para o meu negócio crescer. E falando especificamente de escritórios de advocacia, eu já vejo aqui várias aplicações práticas aqui. Por exemplo, será que vale mais a pena eu focar em adquirir novos clientes ou em reter novos clientes, que é um tema que a gente trouxe no episódio anterior? Será que é melhor a gente focar aqui em marketing? Será que é melhor a gente focar em ligar para os clientes atuais, para conversar com eles, para dar um tratamento diferente? A gente não sabe, na verdade. A gente tem indícios, mas o que a gente pode fazer para saber se uma dessas alternativas vai dar ou não o resultado esperado é formular uma hipótese, fazer um teste ali com um número controlado de pessoas e a gente vê o resultado. Se o resultado for positivo, poxa, que legal. Então, vamos aumentar ali o teste. Então, fica um recado para todos, talvez, o crescimento, eu acho que ele começa aos poucos, com pequenos passos. O advogado gosta bastante de fazer as coisas em cascata. Várias pessoas falam com a gente aqui na Fivó, não, eu quero criar um aplicativo para o meu escritório, para melhorar a experiência do meu cliente, eu quero usar uma nova tecnologia. Mas eu acho, pelo menos na minha visão, que o crescimento não começa daí. Não sei se você concorda, Dudu. Total, 100%. Tanto que, quando a gente está vendo a teoria de growth mesmo, a gente se depara com o esgotamento de algumas coisas. E o que eu chamo de coisas? Qualquer coisa, qualquer fonte nova que você encontra para crescer o seu negócio, como, por exemplo, um novo canal de aquisição. Beleza, então, supondo que meus canais de aquisição eram blogs e anúncios no Google. Aí eu comecei a fazer anúncios no YouTube, ou então eu comecei a fazer relações públicas, começar a ter assessoria de imprensa. Isso são novos canais que eu estou testando. No growth a gente vê muito a queima de canais. Então, chega a um determinado ponto que você encontra o que a gente chama de alavanca de crescimento, ou seja, a gente está ali sempre procurando novos testes para se fazer. Ou seja, a gente encontra alguns parafusos a serem apertados. Esses parafusos a serem apertados vão gerar resultados de 1%. Beleza, eu vou melhorando pouco a pouco, apertando esses parafusos ao longo dos dias. E isso é um processo de growth, porque no final da conta, no final do resultado é aquele negócio. 1% todos os dias, no final do ano não são 365%. É muito mais por causa dos juros compostos. É 1% sobre 1%. Mas no growth existem esses dois segmentos. Eu consegui achar uma nova alavanca, ou seja, eu consegui achar uma coisa que vai me dar um crescimento exponencial, ou eu também consigo focar em pequenas coisas, fazendo pequenos ajustes, porque no final das contas, eu vou ter um crescimento considerável, mesmo que ele não seja exponencial no primeiro momento. Mas, ao longo do tempo, ele vai se tornando cada vez mais exponencial. Mas eu acredito que, para um escritório de advocacia, principalmente para o perfil de advogados, não vale muito a pena ficar assim, testando novas coisas mirabolantes, sendo que você já tem uma operação sustentável. Você já tem uma operação que roda. O que você quer aqui é melhorar a sua operação. Porque a gente tem que lembrar que o growth surgiu em empresas de tecnologia de alta escalabilidade. Então, o que essas pessoas que querem crescer esse negócio têm que fazer são coisas muito mais agressivas, porque eles têm uma verba de caixa, eles queimam caixa muito rápido, e se eles não tiverem esse crescimento exponencial, a empresa morre. Porque eles não têm uma sustentabilidade financeira na operação. Diferente de um escritório de advocacia. Teoricamente, você tem as coisas com mais certa previsibilidade de caixa, previsibilidade de clientes entrando, e você tem uma operação que não necessita a escala rápida. Então, vale muito mais a pena, na minha opinião, nesse cenário da advocacia, você trabalhar os pequenos ajustes fazendo testes diários e sempre registrando esses testes, porque não adianta você fazer um experimento se você não tomar análise desses experimentos, ao invés de procurar essas alavancas exponenciais de crescimento. Eu gosto bastante disso, porque hoje, o que, assim, primeiro, a maior parte dos advogados não estuda sobre isso. e da pequena parte dos advogados que estudam sobre isso, eles acabam bebendo em outras fontes, que, geralmente, focam todos os seus conteúdos para empresas de tecnologia, etc. São metodologias, assim, que funcionam, negavelmente, mas elas, geralmente, não estão aqui adaptadas ao contexto do advogado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado mesmo com isso, pelo código de ética do AB, mas não só por isso, mas pelas peculiaridades do seu negócio como advogado. E, assim, tangibilizando, acho que um pouco desse... Trazendo mesmo para a prática, um pouco disso que o Dudu trouxe, acho que o crescimento do escritório de advocacia, ele acontece nas pequenas coisas, assim, é a gente começar, primeiro, a medir tudo o que acontece no escritório, para a gente saber quantos atendimentos que a gente faz por mês, quantos novos clientes chegam por mês, quantas petições a gente faz por mês, quantos contratos, qual que é a receita média por mês, quantos casos que a gente tem aqui que são casos aqui no êxito, quantos que são da advocacia de partido, qual que é a receita que a gente precisa para receber por mês, para a gente pagar todas as nossas contas. Então, a gente, começando a ter esses dados básicos, que 99,9% dos escritórios não tem, por mais que utilizem um software jurídico, não alimentam tão bem esse software, a gente já começa a ter ali a alavanca para começar a fazer esses pequenos testes, que é, talvez a gente vai começar a perceber, assim, poxa, o escritório está com pouco atendimento esse mês, então, que ação pequena que eu posso fazer agora? Ah, eu vou pegar, vou criar um informativo no WhatsApp e vou disparar aqui em alguns grupos de possíveis clientes, ou vou disparar aqui para alguns clientes e vou ver se isso gera algum retorno. São essas coisas que eu acho que vão gerar resultado, assim, para os escritórios, mas, ao mesmo tempo, é legal a gente pensar em ser criativo, porque a criatividade, às vezes, acaba que ela pode gerar um alcance gigante, assim, para o escritório. Basta ver o episódio que a gente falou aqui de TikTok para advogados, com o Diego, ele trouxe aqui, assim, a estratégia que ele fez, hoje ele alcança mais de um milhão de pessoas lá por mês e, assim, ele fez isso porque ele buscou inovar, então, acho que a gente sabe esse pêndulo, né, entre tomar cuidado com inovações reticais de um lado, mas, ao mesmo tempo, se abrindo, assim, para o novo. Eu não sei se você concorda. Eu concordo 200%. Quando você vai aplicar coisas de outras áreas, coisas que estão distantes da sua realidade, você tem que entender as duas realidades. E eu vejo, principalmente, muitos advogados que querem inovar, que, tipo assim, eles têm o sentimento, mas eles não entendem que, se eles vão beber de outras fontes, eles têm que ter muitas noções do que é essa outra fonte e como que eu moldo essa nova informação para a minha realidade. O mercado de tecnologia, de startups, de empresas de crescimento exponencial é muito, 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 muito diferente do mercado jurídico. E eu acho muito massa esse movimento de inovação que está acontecendo, que, pelo menos, eu vejo acontecendo ao meu redor de empresas produzindo conteúdo, advogados querendo inovar, querendo fazer marketing jurídico. Só que, para você, de fato, conseguir beber da fonte dos outros na fonte de growth hacking, uma coisa que a gente tem que entender é que isso acontece numa realidade muito diferente. Isso acontece em empresas que buscam o exit, que buscam a saída. Ou seja, empreendedores que montam uma empresa e eles têm o objetivo de fazer essa empresa crescer por seis anos e depois desses seis anos vender essa empresa. Então, eles não se preocupam em fazer um negócio sustentável. E eu acredito, pelo menos na minha visão, depois você me conta se isso é verdade, que o que advogados buscam é montar um escritório, crescer um escritório, que ele seja forte, consolidado, tenha uma marca no mercado, que eles sejam referência na área que eles atuam. E para fazer isso, a gente tem que tomar alguns cuidados que não dá para aplicar Groove Hacking como as empresas de tecnologia aplicam. Então, a gente tem que entender de fato o que é isso, o que a gente pode de fato usar no nosso negócio. Que eu acredito que a principal coisa é a mentalidade. Que é a mentalidade de teste, que é eu sempre estar com o olho aberto para identificar pontos que eu posso melhorar. É literalmente eu ser humilde e conseguir enxergar o meu negócio com outros olhos. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar os erros, os próprios erros do próprio negócio. Eu já tive muito isso quando eu empreendia. E às vezes é bom ter uma visão externa. e o Groove Hacking ele sempre tem que ter essa visão holística daquilo que ele está melhorando, daquilo que ele está buscando o crescimento. Porque quando eu tenho uma visão holística, primeiro, eu tenho que ter a visão do todo. Então, eu tenho que saber todo o processo. E segundo, eu tenho que ter a visão de quem está por cima do processo. Senão, eu não vou conseguir, senão eu vou ser cegado pelo seu próprio amor pelo negócio. então, você tem que ter muito essa noção de que você tem que abstrair um pouco para conseguir enxergar esses pontos de melhoria. E aí, só assim, só consegue fazer os experimentos se você enxergar os pontos de melhoria. Eu acho que isso tem que ser uma mentalidade e ser trabalhada com o tempo. E é a mentalidade do René Descartes, que é, tipo, duvidar de tudo e, assim, confiar somente em dados. se a gente está achando algo sem ele embasar aquele fundamento, ainda que sem uma opinião do sócio do escritório, talvez ela não deve ser considerada. Não significa que a gente tem que tomar todas as decisões com base em dados. Muitas vezes a gente usa o dado para orientar ou tomar as decisões e acaba que a gente toma a decisão com base na intuição. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. A maior parte dos escritórios não o fazem. E uma coisa que eu acho importante, além dessa cultura de experimentação, é uma cultura de longo prazo. Escritórios são um negócio de uma vida inteira, de uma geração inteira. São escritórios que duram ali por 30, 40 anos. Ninguém abre um escritório pensando em vender um escritório em cinco anos. Isso não acontece. E se a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em canais de aquisição que vão se potencializar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e pensar bastante nisso. Eu acho que isso é bem relevante e por isso que aqui na Freelog a gente fala bastante de SEO, que é uma metodologia mesmo para que você otimize os seus conteúdos para que você seja encontrado nos mecanismos de busca ali do Google e também de outros buscadores, mas o Google principal. Por quê? Porque se você essa é uma estratégia de longo prazo, que demora um ano para dar resultado, mas a focacia também de longo prazo. Se você começa a fazer isso daqui a cinco anos se você tiver a consistência, você vai crescer. Agora, se você focar em alguns canais que são mais de curto prazo, pode ser que você tenha resultado, mas também pode ser que você não tenha. É mais imprevisível. É um pouco da nossa visão sobre isso. Eu não sei se você concorda com isso, Dudu, mas eu queria abordar também, além de discutir sobre isso, entender um pouco quais pequenos testes que você acha que o advogado ou advogada que está me escutando agora poderia fazer tanto para aquisição de clientes, como também para retenção de clientes e também como para melhorar a própria gestão interna, sabe? Alguns pequenos testes internos que podem trazer melhorias ali para a gestão da equipe como um todo. Eu não sei se você teria algum ponto específico para acrescentar sobre isso. Legal. Antes de tudo, você falou que, beleza, a gente não precisa ter 100% da nossa tomada de decisão baseada em dados, mas a gente precisa criar o cenário de tomada de decisão baseada em dados. Então, não necessariamente a solução que você vai dar ela tem que ser baseada em dados, mas o problema que você encontrou ele tem que ser baseado em dados, porque problema que não é empírico, um problema teórico, na verdade, não é um problema, ou ele não pode ser solucionado ou ele de fato não existe. Então, problemas para serem resolvidos, pontos para serem otimizados, eles sempre podem ser mensurados. Então, já entrando na sua pergunta, antes de você querer encontrar alguma coisa, você tem que ter tudo mensurável. Então, você tem que medir tudo aquilo que acontece no seu negócio. A partir do momento que você mede tudo que você faz no seu negócio, e quando eu digo tudo, eu digo tudo mesmo. Então, desde a hora que você passa numa consulta jurídica para fechar um cliente, isso conta, se você passa 30 minutos, se você passa uma hora, se você passa duas horas nessa primeira consulta, você vai começando a entender se aquilo está fazendo sentido ou se aquilo não está fazendo sentido. Se você para e começa a ter uma visão analítica do seu dia, até na hora que você gasta fazendo cada atividade, isso aí já é, eu acho que já é a principal coisa que você pode aplicar Growth Hacking é as atividades que você faz no dia a dia, elas estão gerando de fato os resultados que deveriam estar vindo pelo seu esforço, às vezes se você realocar o seu tempo para alguma coisa que teoricamente gera mais resultados, alguma coisa que teoricamente é mais importante, você já vai conseguir otimizar otimizar a receita, a utilidade, os resultados do seu negócio em algumas vezes. A famosa regra de Pareto, 80-20, 20% das suas ações vão gerar 80% dos seus resultados. A gente tem um artigo específico sobre métricas para escritórios de advocacia que eu vou deixar aqui no link desse episódio, que se você ainda não leu, acho que é um ótimo primeiro passo para você começar e eu concordo muito com isso que você trouxe, Dudu, e eu acho que é entender qual o principal canal, então é o boca a boca, é o ponto do escritório que passa muita gente aqui e o que a gente pode fazer para potencializar, no caso de um ponto de um escritório, vou colocar uma placa melhor, vou mudar a placa, vou ver se está vindo mais cliente, no caso do boca a boca, quando acabar o processo vou ligar para o cliente, vou dar um tratamento especial para ele, e eu vou agradecer pela confiança e me colocar à disposição e falar com ele se ele conhece algum amigo, se conhecer, que eu também estou disposto a ajudar o amigo dele, porque eu gostei muito de trabalhar com aquele cliente e eu queria trabalhar com pessoas sempre assim, é o melhor cliente da minha vida e mostrar para ele, fazer com que ele se sinta especial e gerar um momento wow para esse cliente e ver se ele indica alguém e aos poucos, se alguém indicar, você anota lá ou na sua planilha ou no papel ou no seu software, assim, cliente novo, ele veio de onde? Ele veio aqui do boca a boca, opa, um ponto para o boca a boca, aí o próximo, ele veio de onde? Ele veio do ponto, aí, viu, ponto sempre marcando presença, vale a pena do teu amassete, ah, agora veio um da internet, pô, que bacana, a internet começou a chegar uma pessoa e aos poucos você vai vendo a evolução disso e testando várias coisas, né, Dudu? Exatamente, inclusive até do ponto você consegue fazer um teste, se você tiver um cartazinho realmente modificável, em uma semana você deixa, você coloca um cartaz, na outra semana você coloca outro cartaz, aí você vai intercalar, falando de semana em semana entre dois cartazes, isso é o que a gente chama de teste AB, que é ter um controle e ter uma coisa nova, então, se já tem um cartaz rodando, tenta colar um cartaz em cima desse cartaz, semana sim, semana não, e vai anotando na minha planilha as ligações que você recebe e obviamente quando você recebe uma ligação você pergunta, ou, como que você chegou até mim, como que você conseguiu esse número? E aí ele vai falar, vem do cartaz, e aí você descobre de que canal ele veio, ou seja, você está fazendo a mensuração desse processo, dessa jornada de aquisição de clientes, que isso é o mais importante, e aí você não consegue melhorar nada se você não estiver medindo nada. de fato, você pode estar pensando assim, mas o código de ética ele traz várias limitações, é difícil fazer isso, de fato, assim, nesse ponto de fazer testes, não dá para você ter a agressividade que outros segmentos de empresa possuem para fazer esse tipo de teste, mas você pode sim, com certeza, fazer um tipo de teste de acordo com o código de ética, de uma forma sobra que condiz muito com o perfil dos escritórios de advocacia, você pode divulgar um e-book do escritório, por exemplo, no cartaz, desse cartaz aí que o Dudu trouxe, você pode falar assim, uma semana, e-book sobre aposentadoria, ou que não seja um e-book, receba aqui um panfleto para que você saiba todos os seus direitos, para que você consiga se aposentar, ou se você for um escritório que atua em consumidor, algum direito do consumidor específico dos clientes que possuem, talvez as pessoas vão lá para consumir aquele conteúdo, pode ser um teste criativo que pode resultar em clientes no final das contas e é 100% ético, então, de fato, quando a gente escuta muito sobre isso, vários advogados já começam a pensar assim, ah, mas tem um advogado que faz esse Google aí, e eu já vi, eu não gosto disso, porque ele faz de uma forma muito antiética, foi até denunciado na UAB, e sempre vai ter, mas não é porque uma pessoa fez de uma forma errada que significa que ninguém pode fazer, tem muita gente que está fazendo bem e está ganhando muito dinheiro com isso, você quer ficar reclamando dos que fazem mal ou você quer ganhar dinheiro também? Eu espero que se você está escutando até aqui você queira ganhar dinheiro, se você não quiser, acho que você já pode até parar de escutar o podcast da Abriló, porque a gente quer te ajudar e crescer na advocacia, esse foi o nosso grande objetivo. Total, e esses testes, realmente a galera sempre pensa em qual que é a promessa que eu vou fazer, qual que é a chamada agressiva que eu vou testar dessa vez, mas o teste pode ser simples, tão simples quanto você simplesmente dar destaque em detrimento de outra. Por exemplo, você é um advogado que trabalha com X e Y área e aí essas duas áreas estão na mesma fonte, no mesmo tamanho, com a mesma letra num cartaz. O simples fato de você dar mais destaque para alguma coisa nesse cartaz já é um teste muito plausível de se fazer, muito plausível que você pode estar implementando agora, seja no seu Instagram, seja no seu blog, seja no seu ponto físico mesmo, você não precisa ter medo de testar. Você bate o olho, cria uma hipótese e toca para rodar e sempre lembra de metrificar os resultados. mas uma coisa que eu acho primordial antes de aquisição é trabalhar a retenção. Pelo menos eu tenho essa visão, o mundo jurídico roda muito em torno de indicação, de boca a boca. E você trabalhar a retenção é você fortalecer o boca a boca. Você tem um cliente satisfeito, você tem novos clientes. então é justamente trabalhando retenção é trabalhar sim um novo canal de aquisição. Trabalhando sucesso do seu cliente é trabalhar um novo canal de aquisição e Growth entra nisso. Por isso que lá no início do podcast eu disse que pessoas acham que Growth é só marketing, mas Growth também é sucesso do cliente, Growth também é produto, Growth é serviço, Growth ele está, você pode encontrar essas alavancas ao longo de todo o espectro da jornada que o seu cliente passa dentro do seu serviço. É, de fato, a gente já falou bastante disso também no episódio anterior que o Gustavo teve a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência dele aqui, mas é você fazer testes assim de cadências de contato com o cliente, então ao invés de eu falar com o cliente uma vez a cada três meses eu tentar falar uma vez por mês criar um tipo de comunicação por e-mail mais frequente com os clientes um modelo de relatório um WhatsApp para o cliente mandar um áudio em determinado momento a gente simplesmente fazer a gestão ali de relacionamento dos clientes pode ser uma alavanca de Growth para o escritório na minha opinião você produzir conteúdo com as dores frequência dos clientes também pode ser algo que o cliente vai se sentir diferente talvez fazer Legal Design então você entregar ali um serviço diferente com aspectos visuais ali e assim realmente se comunicando da maneira correta isso aí talvez o cliente vai ficar super satisfeito e vai começar a te indicar vai mostrar isso para outras pessoas você falou assim nossa olha o meu advogado olha o que ele fez que legal então são essas coisas que podem te ajudar se destacar e eu acho que eu também penso muito nesse teste até com atividade jurídica então você não sabe assim quem trabalha com massa mesmo que é um volume grande né poxa você está testando a mesma tese ele sempre e assim ok está dando certo mas eu tenho uma uma hipótese aqui de uma nova tese e a gente ainda não tem tantos julgados sobre isso vamos subir aqui um caso aqui vamos fazer diferente vamos ver qual vai ser o resultado que vai dar eu acho que às vezes isso faz sentido a gente até fazer pequenos testes para saber qual vai ser o resultado final ali dos processos mesmo e assim entrando também até um pouco em um pouco mais de inovação eu quero colocar um QR code aqui nas minhas peças ou eu quero colocar um infográfico agora em algumas peças que são mais chaves no meu escritório para facilitar o entendimento do magistrado deixa eu fazer isso aqui vamos ver o resultado vamos ver se vamos ver se assim só de eu colocar isso aqui vamos ver se o magistrado ele fala comigo depois de alguma forma se for ali da sua comarca você teve uma relação mais próxima ou com algum servidor ali que teve acesso àquela peça vamos ver se chamou a atenção de alguém talvez simplesmente tivesse chamado a atenção e falou assim olha que legal as pessoas estão notando e aí depois eu posso pensar no próximo teste e aí de pequeno teste em pequeno teste a gente vai descobrindo que talvez esse infográfico que eu coloquei na petição que eu achei que esse é um sucesso ninguém falou nada não mudou em nada na verdade as pessoas até não gostaram e você só gastou o valor de um único infográfico é bem mais barato do que eu fazer um super projeto do meu escritório de um novo aplicativo e quando a gente tem essa mentalidade pequena mesmo a gente vai mais longe total e justamente na atividade jurídica você colocar um infográfico beleza você vai fazer esse teste uma vez mas a partir do momento que você faz esse teste uma vez e você viu que dá certo você replica isso todas as vezes que você for fazer isso e aí sim você vai ter um resultado expressivo o resultado expressivo não vai vir desse teste único que você vai fazer vai vir da mudança que você fez no seu negócio e que você introduziu essa mudança e internalizou e consolidou isso na maneira como você faz as coisas não é porque um teste deu errado que significa que foi um fracasso você está aprendendo todo teste foi um aprendizado e a gente na advocacia a gente tem um pouco medo do erro medo do fracasso com razão porque a gente não pode errar porque é problema jurídico algo muito sério a gente perdeu um prazo às vezes é um prejuízo de milhões mas a gente também tem que ter a habilidade de fazer testes controlados aqui na Freelaw mesmo com o nosso produto principal que a gente conecta escritórios de advocacia advogados sob demanda a gente fala muito sobre essa mentalidade de testes o que a gente faz no fundo a gente permite que o escritório contrate um outro advogado e para fazer uma petição e aos poucos esse escritório pode ter uma equipe remota e como que esse escritório vai criar uma equipe remota de confiança fazendo testes eu vou testar uma vez vou ver o que funcionou o que não funcionou vamos ver se eu enviei as orientações vamos ver se a primeira versão do serviço ficou boa se ficou ruim se ficou não ficou 100% por que que aconteceu será que eu errei nas orientações será que o profissional a gente de fato não tinha qualificação que eu buscava será que eu preciso de um profissional mais cênior um profissional mais júnior e aí a gente faz um teste ver qual foi o resultado faz o segundo teste vai ter uma melhoria e aí depois quando a gente chega no terceiro no quarto no quinto teste cada vez mais a gente tem uma qualidade maior uma eficiência maior e isso faz com que o escritório consiga ter um diferencial competitivo maior e é muito essa mentalidade de teste sabe e muitas pessoas às vezes que desconhecem o nosso modelo de negócios falam comigo assim Gabriel mas como que eu vou confiar assim na Filiol como que eu vou contratar um advogado para o Filiol e se ter errado e se o advogado perder um prazo e assim o que eu gosto muito de falar é você sabe criar uma cultura de experimentos no seu escritório porque se você souber criar um experimento uma base de controle eu não sei se foi esse termo que você trouxe mas se você trouxe um serviço que não é urgente um serviço ali o primeiro serviço teste para a gente ver o que vai funcionar o que não vai funcionar a gente o risco ele já cai dramaticamente ele cai drasticamente e aos poucos depois que o risco caiu deu certo eu consigo ir avançando aos poucos então acho que falta um pouco dessa habilidade de fazer teste nos advogados a gente passa muito essa nossa visão aqui para os nossos clientes e todos os nossos clientes não vão deixar a gente mentir por isso vocês podem conversar com eles que eles vão confirmar isso também Total você falou uma coisa muito interessante de ter o controle desses testes fazer esses testes de maneira controlada e isso talvez seja uma das coisas mais importantes primeiro primeiro de tudo você tem que medir as coisas para fazer qualquer coisa depois você tem que entender onde que você está que cenário que você está e existem muitos cenários diferentes você que está escutando pode trabalhar pode ser sócio ou trabalhar no escritório de advocacia em massa você pode ter o seu próprio escritório com um pequeno escritório você pode ter um grande escritório que também trabalha mais com a parte estratégica não sei como é que vocês chamam isso primeiro a gente tem que entender que cada situação exige um comportamento perante esses testes diferente então se eu trabalho num escritório com uma advocacia mais delicada eu vou fazer pequenos testes que não vão comprometer o dia a dia da operação que eu estou rodando da prática jurídica se eu trabalho num escritório de advocacia em massa eu também não vou fazer o teste de 50% vou colocar de um jeito 50% do jeito antigo que seria tradicionalmente o teste AB ele é tradicionalmente o experimento em que metade é o controle e metade é a coisa nova não você pode fazer isso numa escala muito menor você pode fazer isso com 5% dos seus processos por exemplo você faz um teste aplicando legal design numa petição 5% das petições que você envia você coloca você aplica o legal design por exemplo isso é uma coisa que é muito incrustado na cultura das das grandes empresas de tecnologia Spotify Netflix eles trabalham modos operantes de trabalho deles eles são divididos em pequenos squads eles são pequenos equipes cada equipe dessa ela é 100% autônoma para criar novas funcionalidades do produto criar novas experiências criar um novo botão criar uma nova maneira de organizar as coisas dentro do aplicativo e isso eles fazem esse teste em pequena escala então cada squad ele tem pendente para um teste mas esse teste só pode ser rodado por uma base pequena de usuários e aí nessa base pequena de usuários por exemplo mil mil usuários vão ter uma nova versão específica para um teste se foi aceitável por esses mil aí eles vão expandir o teste não é que eles vão consolidar isso no produto e agora o produto vai ter isso não eles vão beleza a gente testou que com essas mil pessoas deu certo mas essas mil pessoas elas estão em determinada região elas tem uma determinada faixa de renda elas tem determinados ROBS talvez eles tem algumas coisas em comum que aquele teste deu certo para elas não significa que vai dar certo para toda a população amostral então a gente tem que replicar esse teste de novo para ver se ele é aceito por mais gente até que a gente já rodou esse mesmo teste em cenários diferentes com pessoas diferentes e aí sim esse teste que era uma pequena funcionalidade nova no aplicativo ele vai ser introduzido na versão principal do produto então é muito importante fazer agora com as ferramentas que eu tenho na mão com os clientes que eu tenho na mão com os processos e petições e whatever que você tenha na mão para implantar de maneira controlada e saudável não é sair fazendo as coisas ah tive uma ideia aqui vi uns dados acho que isso vai funcionar agora partir metade das coisas que eu faço é dessa maneira não calma um passo de cada vez primeiro aprende como é que funciona essa dinâmica primeiro cria a mentalidade e aí sim você vai conseguir fazer isso com mais frequência e com mais podendo tomar mais risco você vai entender melhor como é que funciona isso começa pequeno sempre legal demais muito obrigado pelas dicas aprende bastante com vocês sempre aprendo 21 anos pessoal 21 anos assusta né eu assustei bastante quando ele tinha 20 agora 21 eu falei assim pelo menos assusta menos agora assusta um pouquinho menos mas é bem bacana isso brincadeira assim é bem legal você estar conversando com pessoas mais inteligentes que você porque você sempre aprende mais acaba que acho que é isso que faz com que a gente vá para o próximo nível mais uma pessoa de fora do direito que a gente traz aqui para o podcast é legal que oxigena a gente mesmo oxigena o cérebro traz novos áreas novas práticas e eu acho que o que fica de mensagem para mim o que eu aprendi hoje foi muito assim primeiro a gente pensar muito longo prazo porque a advocacia é longo prazo ter essa cultura de testes então aplicar mais no momento acho que os princípios do growth hacking pensar muito nisso assim no dia a dia do escritório e aí é um dever de casa inicial que quase 99% dos escritórios não tem que é organizar a casa enquanto você não tiver as métricas bem bem definidas acompanhando bem os pontos importantes do seu negócio do seu escritório dificilmente você vai chegar nessa parte para que você está de fato pronto ou pronta para crescer então a gente precisa de resolver a casa organizar a casa para que a gente esteja de fato capaz de começar a pensar em crescimento e eu acho que agora quase todos tem que repensar será que de fato eu estou no controle do meu escritório se eu não tiver é o momento da gente começar a medir as coisas e pouco a pouco a gente começa a fazer os pequenos testes pode ser no Instagram pode ser no blog pode ser numa petição pode ser usando uma free law alguma outra law tech e a gente cria ali um ambiente de controle faz um pequeno teste sempre buscando investimentos pequenos por quê? porque pode dar errado e se algo deu errado aprenda com o erro talvez você pode resolver o problema e tentar ali melhorar um pouco o teste e depois que você aprendeu a ter essa cultura de experimentar só no seu escritório aí é só comemorar porque você está aí na elite da advocacia e eu acho que dificilmente você não vai conseguir crescer você vai crescer vai ser algo bem natural acho que na minha visão porque pouquíssimos escritórios estão nesse nível avançado de gestão e também de aquisição e retenção de clientes nesse momento eu acho que fica claro para a gente conseguir crescer para que a gente consiga deixar os nossos clientes satisfeitos é muito mais do que atividade jurídica é atividade jurídica muito boa mas a gente pensar na experiência do cliente pensar em toda a jornada dele e em tudo que nós como equipe podemos fazer para deixar esses clientes mais satisfeitos e também conseguir crescer cada vez mais de acordo com os objetivos do nosso escritório acho que foi esses foram os nossos principais aprendizados queria saber se você tem algum recado final alguma pergunta que eu não te fiz se você concorda ou discorda desse ponto que eu trouxe para você se tem indicação de livro de curso e também se puder deixe seus contatos onde o pessoal pode te encontrar legal dá um recado final aqui para a galera uma luz final você tem que lembrar que beleza você tem seu escritório mas se a gente está falando de growth a gente está falando de crescimento e se você é o dono do seu negócio e você tem o intuito de fazer o seu negócio crescer você tem que dar mais atenção ao crescimento do seu negócio você tem que dar mais atenção a adquirir novos clientes a certificar que os seus atuais clientes estejam estejam felizes estejam satisfeitos com o seu produto o seu produto não com o seu serviço e para você fazer isso isso na verdade é um papel de gestão isso na verdade é um papel de dono de negócio você você está me ouvindo provavelmente você é um dono de escritório você tem o seu escritório e se você vai cuidar do crescimento do seu escritório você precisa de ter pessoas boas de confiança dentro do seu negócio para de fato tocar o dia a dia para você sim conseguir cuidar da parte de crescimento da parte de relacionamento então confie em pessoas boas ache pessoas boas para estarem perto de você e crie processos para que você consiga executar as coisas com mais facilidade e você ao criar processos também você está sempre metrificando se existe um processo esse processo por si só já consegue ser metrificado então estude como você consegue montar processos dentro do seu escritório e a dica mais importante é estude outras áreas tenha bagagem de outras áreas quando a gente fala de growth a gente não está falando como eu falei a gente não está falando de marketing a gente está falando de marketing a gente está falando de produto a gente está falando de sucesso do cliente a gente está falando de retenção a gente está falando de experiência do cliente a gente está falando de interface a gente está falando de programação a gente está falando de várias filosofia de ciência filosofia de psicologia de compreensão humana então se você quer pegar um ponto chave do growth beleza faça testes faça testes sim mas seja um pouco mais generalista seja entenda um pouco mais de outras áreas porque quando você entende um pouco mais de outras áreas você consegue aplicar isso no seu dia a dia consegue aplicar isso no seu escritório consegue juntar uma peça ou outra e criar um sentido a mais para as coisas indicação de livro que você vai ajudar também startup enxuta assim não não fala propriamente dito de growth mas é a mentalidade do teste eu acho que é a base do growth é a mentalidade de teste então startup do Eric Rice Eric Rins como é que você fala Lean Startup e tem um livro do Sean Ellis também que chama Growth Hacking e fala sobre Growth Hacking se você quiser se aprofundar no assunto mas eu acredito que já com com a startup enxuta a gente vai ter conseguido internalizar essa mentalidade de se você aí que está escutando quiser bater um papo comigo quiser entrar em contato Dudu Underline Valadares no Instagram Eduardo Valadares no LinkedIn e Eduardo Valadares Dudu Valadares joga na internet aí provavelmente você vai me achar sem sem grandes esforços legal Dudu e também muito obrigado Gabriel pelo convite adorei adorei estar aqui nesse podcast podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com a galera e eu acho muito foda esse trabalho que a Free Law vem fazendo educando esse setor que está desesperado em busca por inovação em busca por melhorar o dia a dia seja o seu escritório seja da justiça em si parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e muito obrigado mais uma vez muito obrigado Dudu foi um prazer aprendi bastante com você como eu trouxe ali anteriormente eu tenho um alerta final primeiro se você não é sócio do escritório e quer aplicar Growth aproveita tudo isso que a gente trouxe e utiliza como diferencial competitivo na sua carreira porque pouquíssimas pessoas sabem disso e se você tiver no lugar certo provavelmente o seu escritório vai te dar espaço e você vai crescer muito mais do que um advogado que só é um bom advogado do ponto de vista jurídico então você tem uma oportunidade de carreira muito grande agora se o seu escritório não estiver te dando espaço para isso talvez você não está no lugar certo se isso for uma prioridade para você e aí você já pode eventualmente se preparar para ter um negócio ou buscar talvez quem sabe um escritório que valorize isso pelo menos eu penso bem assim e segundo cuidado que existem vários livros sobre Growth a gente tem artigos sobre Growth mas uma coisa que eu acredito muito é que Growth também a gente precisa de uma base teórica mas a gente também não aprende em livros a gente aprende muito com testes igual o Dudu trouxe a verdade que a gente vai ter vai ser dentro da sua realidade de acordo com o seu perfil de cliente de acordo com o seu escritório com a sua equipe algo vai funcionar para vocês e algo não vai para a gente saber a gente tem que ter o grupo controle fazer o teste de acordo com a nossa hipótese e ver o resultado se for positivo que legal vamos continuar se não vamos repensar então estude sim mas que isso não seja um empecilho para que você aja porque fazer um pequeno teste eu acho que você já pode começar a fazer agora acabando esse episódio você já pode pular o primeiro teste para que ele comece a ser implementado mas que você não fique só nos livros porque não é isso que vai fazer com que o seu escritório cresça agradeço a todos novamente pela audiência na próxima quarta-feira a gente vem para mais um Lawyer to Lawyer estou bem estou bem feliz com essa terceira temporada estou bem feliz a gente está acompanhando os números como eu já disse em outros episódios a gente está vendo que vocês estão com uma audiência maior nessa terceira temporada e a gente está bem feliz por isso e se você está aqui até agora deixa o like onde você estiver escutando deixa o review se você estiver escutando no iTunes ou em outro player de áudio e compartilha esse conteúdo com outro colega advogado outra colega advogada vocês não têm ideia do tanto que isso é relevante para a gente o tanto que isso aumenta o nosso engajamento e também do tanto que é legal a gente receber feedback feedbacks positivos e negativos é com base nisso que a gente aprimora aqui a experiência para vocês no Lawyer to Lawyer na quarta-feira a gente volta espero que vocês estejam aqui conosco novamente até lá tchau tchau tchau